Boa tarde a todos, pra quem não conhece sou o Fabrício, hoje aqui pessoal, hoje estamos aqui plantando milho com trator Valmet Então porra lá hein pessoal, deixa o like e se inscreva com 12 mil inscritos É pessoal, ontem, pra quem não viu o vídeo, ontem nós estávamos aqui gradiando essa terra e hoje estamos aqui plantando milho Eu vou até colocar um vídeo que nós estávamos gradiando essa terra aqui ontem Esse aí é bruto, grade, valdante, 14 disques intermediárias E a roça aqui não para não pessoal, estamos gradiando aqui pra plantar um milho junto com um carpinho E olha aí E o serviço está rendendo, dois trator, anda rápido É pessoal, vocês vão aí né, gradiando aqui até ontem com dois trator, trator Maxon Fecton E hoje estamos aqui ó, plantando milho da safra com o trator Valmet E a plantadeira de 4 linha Tatu E olha o trator aí ó pessoal, deixa o like e se inscreva Como 12 mil inscritos estamos aqui E o trator, ele é top hein Valmet 880 Lembrando, segue o meu Instagram Andelane Fabrício 0303 Também segue o Instagram Trator Valmet Arroba Trator 0303 Extraturalmente é bom hein pessoal Aê E aí E aí Vamos lá. Tá ficando bom demais, hein? E aí, pessoal, o trator Valmé de Minei, ó. Tá rendendo aqui a plantação. Tá ficando bom. Ó o trator, olha aí. Lembrando, deixa o like, se inscreva. Rumo a 12 mil inscritos. Tá ficando bom demais. Olha aí. Pessoal, aqui, ó, é reforma pra passo, né? Então, ontem arou, passou a niveladora e hoje jogou a semente e agora está plantando o milho. Essa terra também ficou bem gradeada, né? Pra quem não viu o vídeo de ontem, tinha dois trator aqui grade nessa terra. Ó, bom. Próximo. Próximo. Vamos lá. Vamos lá. Estar atualmente é bom demais, tem muita força. Vamos lá. 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 Vamos lá.